nas suas várias formas dentro das escolas, desde o trabalho forçado à intimidação psicológica, passando pelos abusos sexuais até às violações. Mais de três quartos destes professores não receberam qualquer formação para dar aulas. Alimentado por uma cultura que tolerará a violência contra as crianças... Jardas... Hã? Hã? Na passado, tudo que é falano, professore era tipo encarregado lá de educação, é tá dando educação, informação sobre ciência e também sobre religião. É tá dando tudo que faz parte lá de boa educação, por não conseguir civilização, mas não. 80% de não professores de goce, ou seja, arrogantes, tarados, malandros do século XXI. É tá querendo criança de 14 a 15 anos, sem piedade, engana eles com moeda de propina, compra roupa, com sem mão intenção de explorar sem parte privada os sedutores. Depois de tudo, bota a mão na máscara, cara de responsável, como é bom me estirar o espírito? Minha respira o boca merece-lhe, bota a mão na escola, vou virar mercado negro, tudo tá comprado e também tudo tá vendido. Depois de tudo, o cara sem vergonha, bota reclama de como alunos que tá pegando tesso, como é que não fêmeas não pegam tesso, se contra bom mostra eles, lhe comecei a parte privada e garantia pra passar de classe. E também rapazes notam como é dinheiro na bolsa e garantia pra passar de classe. Se glória tá comprado, calpa tronco na bata de seu movimento e passa esse tempo na adoração. E tem que ir pro soro, esse coca tem de onde sair o pro soro, pra via de falta de emprego no país, comanda é boi pra educação, é fácil cauda e ganha pão. Comanda ali se fim de ano chega, 80% de alunos tá boi pra extra, pra poder pagar a explicação, a voz de comerciantes como patriotas. Comanda, bota a falar, uma escola e paquinha que tenham condições financeiras, vou falar no casamento em precoce e crime, mas a voz bota a fazer querença, a voz é normal, pra via voz que era fácil. Pra mim é normal sim, um por soro que lhe apaixona, bom aluno, porque por soro e ser humano, e tem agora que os sentimentos, são agora que eles são humanos. E a... Maldita bom borgo, uma apaixona, boa a voz, eu não vou embora de idade, por ser consciente, e tudo o que é que era fácil. Fenomenal ensino, é que é que é monga, é sara, é que tem que ir em minha vida. Tchau! 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 Tchau!